A água fresca da ribeira Há as voltas que ela deu Para aqui chegar, há fonte que enfeitar A sede que Deus me deu Há uma jovem ansiando Por dar água a quem a quer Há quem queira água para matar a sede Do amor de amar uma mulher Água de lavar, água de beber Água de levar, sovindo Há quem quer provar a água de dar A gota de um amor bem-vindo Com sede de amor, de afogar a dor Água de ira do meu bem Dá-me de beber, está Lisboa a ver Seus olhos são meus também Quero agradecer Com sede de acontecer Há um amor com sede Há um amor que pede Uma gota de água de prazer Água de lavar, água de beber Água de levar, sovindo A quem quer provar a água de dar A gota de um amor bem-vindo Com sede de acontecer Com sede de amor, de afogar a dor